TMTV apresenta Encontro com CR Oferecimento Unimed, CDL Juiz de Fora e Bahamas Começa agora mais uma edição do Encontro com CR no portal da Tribuna de Minas Direto do estúdio da TMTV, aqui no Estrela Sul Um oferecimento Unimed, CDL Juiz de Fora e Bahamas Hoje eu tenho o prazer de receber para um bate-papo o jornalista e professor Rodrigo Mafia Que é diretor do grupo Difusão e fundador da revista Carta Coringa Formado em Comunicação Social pelo SES, pós-graduado em Marketing pelo IBIMEC E pós-graduando no MBA Executivo do IBIMEC Brasília Através de um programa vinculado à Universidade Federal de Viçosa Ele foi treinir em uma vinícola na Califórnia Há oito anos, Rodrigo lançou a revista Carta Coringa Hoje com franquias em diversas cidades Paralelamente, ele dá aulas no SES É assessor de comunicação do Instituto Brasileiro de Saúde do Movimento E sócio-diretor do grupo Difusão Rodrigo é casado com Tatiana Duarte Fonseca Mafia Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, prazer, César Rodrigo, a sua formação em Comunicação Social Certamente foi decisiva para o seu bem-sucedido Os negócios, né? Como a Carta Coringa e o Grupo Difusão Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite Acho legal esse bate-papo, né? Mas a Comunicação Social, eu acho que nasceu, na realidade Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa Sendo bem honesto, eu não era um dos melhores alunos em sala de aula Inclusive, devia ser um dos piores Mas teve algo que sempre me conectou com as pessoas Eu sempre gostei de falar, de perguntar, de questionar Eu sempre fui um pouco provocativo E naquele momento ali que a gente tem entre 16 e 17 anos Que a gente tem que tomar a decisão que curso fazer E eu acho que é até um momento muito complicado Porque a gente ainda não tem a maturidade suficiente Para saber qual caminho a gente quer para a nossa vida Mas a minha percepção era Como eu sou comunicativo Como eu sou muito amigo Eu sou carinhoso, amoroso Acho que o jornalismo tem a ver O jornalismo é questionador E comecei a fazer o curso de comunicação Tenho certeza que foi importante para a minha formação Obviamente, eu desenvolvi outras habilidades Depois em cursos de MBA e tudo mais E os professores me passaram os bons conceitos Levo isso para a vida Tanto que assim, às vezes as pessoas falam Você é professor ou empreendedor, né? Por conta da carta Eu acho que até prefiro o título de professor Apesar de eu não falar que eu sou professor em sala de aula E sim um facilitador Eu gosto de aproveitar o conteúdo de todos os alunos E transformar em um conteúdo único Mas eu tenho orgulho Porque o título é muito nobre de professor, né? Você vê um aluno falando Professor, por favor, me tira dúvida Isso é lindo, né? Sem dúvida Como surgiu a ideia da carta coringa? E a carta, na realidade, surgiu em 2010 para 2011 Eu não sei se você vai lembrar daqueles momentos de site De compras coletivas A gente tinha um projeto aqui na cidade Era uma revista cultural Chamava Leia Mag A gente ia lançar no mercado uma revista A gente até entrou na época com um projeto Um plano de negócio no banco para conseguir recursos E na época veio, não sei se você lembra Em 2010, veio um boom de revistas em Juiz de Fora Várias revistas de saúde, de evento E a gente deu um passinho para trás A gente falou, opa, o mercado está dizendo Beleza, pode ser positivo abrir uma revista Mas pode ser um oceano vermelho Está todo mundo entrando Isso aí, alguma hora vai dar, vamos dizer, vai dar ruim E aí, nesse mesmo momento Veio o boom do site de compras coletivas Peixe Urbano, Groupon e tal E a gente identificou uma coisa que foi muito interessante Que todo mundo que estava fazendo o site de compra coletiva Não tinha nem chegado em Juiz de Fora ainda A gente conversou com empresários de outras cidades Reclamava muito do mesmo ponto Falava, eu fiz uma campanha no site X E não vou fazer de novo E para a gente, esse dado era muito importante Porque ou a gente não entra nesse mercado Porque algo de ruim vai acontecer Ou a gente entende esse mercado E o que estava acontecendo? As pessoas falavam, não vou fazer de novo Porque o perfil do público que eu estou atraindo Não é o meu cliente Entendendo esse cenário, o que a gente fez? Vamos desenvolver ações estratégicas Para atingir o público das casas E os sites, de alguma forma Estavam profissionalizando esse mercado promocional Só que eles estavam atingindo o público Que não era o público das casas É o que eles mesmos apelidavam De caçador de promoção Eu não tenho preconceito nenhum com o cliente Cliente é cliente Ele sempre dá resultado Mas as casas entendiam que Aquele cliente que vai só pela promoção Ele não consome nada a mais Ele é um cliente difícil de fidelizar Ele só compra o cupom E aí qual foi a nossa estratégia? A gente moldou todo o nosso negócio No modelo de ação Que a gente desenvolve a ação Ações de vendas por pontos estratégicos da cidade Faculdades, barzinhos, shoppings E aí dessa forma a gente consegue atingir o público Que é o público que as casas queriam E o sucesso da Carta Coringa Se expandiu por diversas cidades com franquias Sim, na realidade a gente contratou em 2013 Uma empresa de consultoria Antes de contratar essa empresa de consultoria A gente colocou no nosso site lá Franquias E só para ver se existia mercado Se tinham pessoas interessadas em levar a carta para outra cidade Porque a carta cresceu muito rápido A gente começou a nossa primeira edição Vendendo 1.500 exemplares Colocando 1.500 exemplares nas ruas Esgotando em 4 dias Depois a gente passou para 2.000 3.000, 4.000, 5.000 No nosso segundo ano A gente vendia 10.000 revistas em uma semana E para você ter ideia Como esse número de fato é significativo A gente teve a oportunidade De fazer uma parceria com a Editora Abril A gente foi convidado pelos diretores do Grupo Abril E a gente descobriu que a Editora Abril Vendia 8.500 exemplares da Veginha e BH Pensando em mercado BH é muito maior que a gente fora Os caras, a revista naquele momento A Veja só perdia para a Times Então assim A carta Coringa em Juiz de Fora Vendia 10.000 revistas Não comparando produto Porque a carta Coringa é promocional O outro é conteúdo Mas comparando revista Se a gente vende 10.000 em Juiz de Fora A gente pode vender muito mais em outros mercados E aí a gente colocou essa aba De interessados em franquias no nosso site E aí veio um boom A gente teve mais de 100 propostas de franquia Para abrir a carta Coringa em tudo quanto é lugar E muito bacana porque a gente identificou também Que a maioria dessas pessoas que procuravam Não era o perfil que a gente queria A gente queria pessoas como a gente Com sangue no olho Com venda Com relacionamento Que trabalham com vontade E não simplesmente uma pessoa que quer investir um dinheiro E falar Ah, vai dar certo Mas aí a gente foi abrindo A equipe de consultoria Eles listaram 25 cidades potenciais Para a gente abrir a carta Coringa Eu lembro que Brasília Foi a quarta mais bem classificada E a gente tinha necessidade De abrir em uma outra cidade Para entender a operação A gente abriu em Brasília Uma unidade própria Através de dois investidores A operação não deu certo Um momento muito difícil Mas um momento de muito aprendizado Passamos a operação para frente Ainda ficou com outro pessoal Mais um ano Com o nome de carta Coringa Depois eles trocaram Tem uma outra empresa lá Que trabalha nos moldes parecidos E voltei para a gente fora E aí eu fui estudar O mercado de franchise E fui ver que as grandes franquias Espalhadas pelo mundo O principal O modelo de crescimento deles Era a espiral Crescendo por região Não adianta eu ir para o centro-oeste Para ir para o meio do nada Você está mais próximo do ponto de vista Tenho, tenho Não existe a possibilidade De eu ganhar mercado Primeiro Eu não conheço a cultura de Brasília Eu fui para lá assim Porra Como Com Zé Ninguém Ninguém me conhecia A gente fora As pessoas já tinham Eu já tinha um relacionamento legal Esse tempo para você fazer networking Ele é custoso É tempo que você está investindo na sua empresa Ao mesmo tempo A cultura de lá é diferente Agora Quando você começa a crescer Pelo interior Por cidadezinhas próximas Igual A nossa primeira franquia Foi Leopoldino e Cataguase Passou dois dias em Leopoldino E a gente vendeu 50 anúncios E na primeira edição Leopoldino Se eu não me engano A gente vendeu 2.500 exemplares A segunda 5.000 exemplares Aí você olha A cidade de 50.000 habitantes Na nossa segunda edição A gente vendeu 5.000 exemplares Rodrigo, agora você está empenhado Em um evento Para o dia 29 de agosto Então A educação Só para você entender Como surgiu o evento A educação entrou na minha vida em 2012 Dei aula no curso da Endeavor Que teve aqui em Juiz de Fora O Bota para Fazer Em 2013 Consegui dar um curso lá Na UNB De extensão Na área de gestão e vendas Em 2015 Quando eu voltei para Juiz de Fora Fui para o SES Tenho um orgulho danado De dar aula lá A troca em sala de aula É muito boa Esse contato com o aluno Isso é transformador E o evento O evento surgiu Por esse interesse Na área de educação O Wake Up Day Tem outras pessoas Nesse projeto Tocando comigo Então nós estamos desenvolvendo Algumas coisas Eu consegui o apoio Da Endeavor Inclusive Para o Wake Up Day Eles estão com apoio institucional Eles vão fazer a divulgação No portal deles Entrou no calendário oficial A Prefeitura de Juiz de Fora O secretário de desenvolvimento Romulo Veiga Conseguiu chancelar o evento Para virar um evento da cidade Então a gente vai fazer Outras edições Do Wake Up Day Então as pessoas Que não conseguirem ir nesse Comprar ingresso Vão ter outra oportunidade De ir no ano que vem No evento E eu consegui conectar profissionais Desde Juiz de Fora Mercado Nacional Mercado Global Para esse evento As inscrições podem ser feitas Até o dia 29 mesmo Dia do evento Claro Ingressos são limitados Então assim Se acabar Se acabar essa semana Se as pessoas não conseguirem O primeiro lote Vai até o dia 23 de agosto As inscrições podem ser feitas Além desses mercados cooperativos Pelo site www.wakeupday.org Entrem já hoje Agora Façam inscrição Porque assim Tenho certeza Que vai esgotar muito rápido Bom Vamos agora Para o nosso ping pong Claro Uma referência empresarial Eu vou escolher uma Que eu tenho Tenho convivido Nesses últimos dias O Marcelo Castanho Uma pessoa que tem Projeto aqui em Juiz de Fora E assim A referência Eu acho que ela Ela pesa por um lado Da inteligência De um cara acima da média Mas principalmente Pela humildade Uma personalidade O meu pai Eduardo Mafia Ele é Para mim Uma pessoa muito acima da média Quando a gente pensa Em Em educação Humildade Respeito Eu nunca vi Uma briga dentro de casa Eu nunca vi meu pai Falar alto Então assim Eu até fico emocionado Mas se eu tiver que pensar Em alguém acima da média O meu pai O maior avanço tecnológico Então Eu acho que não existe o maior Porque o maior Eu acho que está por vir Seu ídolo no esporte Pô Eu tenho vários Eu sou apaixonado por tênis Então assim No meio do tênis Meu cachorro chama Djoko Do tenista Djokovic Mas eu tenho como referência O Federer A minha primeira referência No tênis foi o Guga Eu já tive o André Agas Pete Sampras Vou levar a maioria Para o tênis Que é o esporte Que eu sou apaixonado Momento mágico Estar com a minha esposa Tomando um vinho Estou escutando uma música boa Nós dois Qual o seu estilo musical? Eu sou bem eclético Tá César Eu acho que eu escuto Vamos brincar Desde a MPB Do sertanejo Do funk Mas eu prefiro rock Bandas como o Pearl Jam Um nome na política O Barack Obama Para mim é um líder Um líder Inteligente Interessante Eu acho legal Um hobby Hobby Jogar tênis Jogar futebol Assistir futebol Também sou apaixonado Futebol Sou cruzeirense Não sei se eu já Adiantei alguma pergunta Mas é isso Eu acho Tomar vinho também Adoro Sou apaixonado com vinho Três palavras geniais Humildade Humildade Atitude E foco Viagem inesquecível A minha lua de mel Com minha esposa Para Aruba Uma frase Para encerrar O nosso bate-papo Uma frase Ah Eu acho que Seja original Seja você mesmo Tenha coragem Tenha atitude Não sei se é uma frase É mais como dica Hoje eu prego Isso para a minha vida Bom Antes de encerrar O nosso bate-papo Rodrigo Quero te oferecer O livro Homem da Planície Biografia Doutor Juracir Neves Obrigado Você tem uma boa leitura Eu vi outro lançamento De vocês Acho que foi agora Em junho Vou ler sim Estou com alguns Na cabeceira Estou lendo o livro Do autobiografia Do André Agassi Estou com um Do Jeff Lá Da Amazon E vai colocar Vai ficar aqui Na cabeceira agora Tá bom Prazer Prazer Sucesso Obrigado Nos seus projetos Muito obrigado Obrigado Encontro com CR Oferecimento Unimed CDL Juiz de Fora E Bahamas